Oi gente, tudo bem com vocês? E aqui estão todos os amigos reunidos nessa festa bem bonita Aqui a anfitriã Que já está esperando a amiga A amiga dela já chegou aqui com o namorado Aqui está o Max Cuidando das carnes, do churrasco Ele toma muito cuidado pra não queimar, né Max? Aqui está um casal dançando Que são lindos também E olha o cabelo lindíssimo Muito linda Troquei a roupinha do meu quem aqui Troquei uma roupa, né? Porque o bichinho já estava uns 5 vídeos com a mesma roupa Então aqui está a amiga Aqui está uma mesa de bilhar E eu gosto muito de jogar bilhar Eu não sou tão boa, mas eu gosto Coloquei também alguns discos aqui E tem capinhas de LP Tem os disquinhos que eu fiz E tem capinhas de LP também São alguns discos E aqui tem as capinhas dos LPs E eles têm uma aberturinha pra guardar mesmo, gente O disco aqui dentro Tem Beatles Aqui acho que é Beatles também Aí dá pra colocar o disquinho aqui em cima Essa aberturinha Aí coloco o disquinho aqui dentro Aqui também é Beatles Com essa capa clássica Dos Beatles E esse aqui eu fiz com a Merlin É só A capinha mesmo E aqui Eles têm até a parte traseira Tem as letras Olha que graça, gente Aí eu coloquei os disquinhos dentro Aqui não Porque eu fiz aquela capinha Mas aqui tem as músicas Aí eu coloquei os vinil aqui dentro E quem escuta vinil hoje em dia, gente? Eu Eu escuto vinil Inclusive eu tava ouvindo quase agora Aí eu coloquei os disquinhos aqui dentro Eu amo vinil Vinil eterno Nossa, que pó que tá aqui em cima, hein? Caramba Olha, agora que eu vi A minha vitrola está empoeirada Temos que passar um aspirador Então, gente, eu amo vinil Vinil vai ser sempre eterno E... Eu gosto muito dos meus vinils E eu gosto de ouvir sempre Então vamos pra historinha, gente? Já que eles estão por aqui Vamos fazer uma historinha Vamos lá? Oi, minha amiga Nossa, que bom que você chegou Que saudade eu senti Nossa, quantos anos que eu não te via É, amiga, é verdade Nossa E... Eu tava na Europa Eu tava estudando E eu também tava fazendo muitos cursos lá E passei, assim, um bom tempo Fazendo cursos de moda E eu tava, na verdade, fazendo uma temporada Pela Europa inteira Nossa, que chique, amiga Você é muito chique Nossa, o chique é você Como você está linda Amiga, vem aqui com a gente também Ai, eu tô dançando Daqui a pouquinho eu vou, tá bom? Ai, tá bom Entra Seja muito bem-vindo Esse é seu namorado, né? É Muito prazer, tudo bem? Tudo bem, é um prazer te conhecer A Agatha sempre me falava de você Ai, é verdade, Agatha Você sabia que nós éramos amigas Desde a infância? Nossa, é verdade? É verdade Morávamos muito pertinho Uma do lado da outra, né, amiga? Passamos muitas aventuras E muitos apertos também, né, amiga? Ai, é verdade Nem me fala na época da escola Vem, fiquem à vontade Pode entrar, vem aqui E agora eu vou colocar uma musiquinha pra gente Pra animar Deixa eu colocar aqui Ai, vai ficar uma música ambiente Ou a gente também pode dançar O que vocês acham? Ai, eu amo dançar Eu também amo Ai, ficou muito melhor, né, gente? Mais alegre Um ambiente mais festivo Então, eu vou Conversar com você, minha amiga Quantos anos que a gente não se via Não é verdade? É verdade Nossa, eu acho que já faz uns 10 anos Nossa, se não fizer mais É verdade, amiga Nossa, eu senti tanta sua falta Eu também E a gente podia jogar O que você acha da gente jogar bilhar? Ai, eu não sei jogar bilhar Sério? Não acredito? Eu sou muito boa no bilhar Fala aí se eu não sou boa, amor Não É muito, muito boa Só que não, né, gente? Só que não Ah, então eu vou jogar pra vocês verem Vocês estão duvidando de mim Pera aí que eu vou jogar Já, já Esse jogo só depende de ter concentração Aqui está a bolinha E apenas tem que se concentrar Olha aí, gente Eu falei que eu era muito boa Eu acho que foi sorte Foi sorte nada Eu vou de novo tentar A gente só não pode encaçapar A bolinha que a gente está jogando No caso, essa preta Deixa eu vir mais pra cá Que difícil, gente Que difícil Pera aí É... Pera aí Não, não pode jogar um monte de vez Ah, mas eu estou tentando É, agora eu acho que é a vez da outra pessoa, né? Você quer jogar comigo? É... Tá bom Eu sou muito bom E tenho muita mira Ah, eu estou vendo Você não acertou nada Agora é minha vez Pera aí Aqui é mira mesmo, gente Olha, quase que eu acertei Quase Foi por pouco Agora é minha vez O que você está fazendo? Você está atrapalhando a minha jogada Não pode Bom, agora é minha vez Tá bom Quase, hein? Essa foi por pouco É verdade Foi por pouco Agora sou eu Nossa, você encaçapou a sua bolinha Não valeu? Tem que pegar outra Minha vez agora Tá bom Nossa, eu estou muito boa, gente Quase encaçapei a minha bolinha Ah, mas eu estou muito boa Amigas Uma pena vocês não saberem jogar bilhar Porque é muito divertido Aí quando ninguém está olhando Aí você coloca a bolinha assim, olha E disfarça Que foi você que conseguiu com o taco, tá bom? Essa é uma grande estratégia que eu faço Que eu uso Ai, amiga Só você mesmo Vou tentar jogar também Como que é? Você tem que mirar Nessa bolinha preta Aí você tem que acertar A outra cor que você quiser A que estiver mais perto da caçapa, tá bom? Aí, aí O que que deu? É, agora é minha vez, né? Então, tá bom Minha bolinha é essa agora Nossa, encaçapou Olha aqui, olha Encaçapei Consegui Nossa, mas e agora? A gente tem bolinhas diferentes? Eu tenho as minhas E você tem as suas? É isso? É, é verdade Ah, eu pensei que eu tinha que colocar Qualquer uma na caçapa Não, amiga Não é assim, não Assim seria muito fácil, né? É verdade Agora sou eu Vamos ver É Eu acho que eu vou testar Desse lado de cá Vamos ver se eu consigo Concentra, amiga Tá bom Ai, é muito difícil É nada Agora é minha vez Puxa As bolinhas ficaram todas juntas Ah, amiga Também Se você não colocasse essa bolinha, hein? Vou te contar Se você não tivesse colocado Essa bolinha aqui Nossa, eu tô muito feliz É a primeira bolinha que eu encaçapei Nossa, não é divertido? Nossa, eu amei É muito legal Amor, vem brincar também Ah, eu já vou Ah, eu amei Nossa, eu amo essa música Eu também É muito dançante e divertida Eu também gosto Amiga, vem dançar também Ah, eu já vou Eu acho que meu sapato Tá me apertando um pouco Ah, então tira o sapato E vem dançar sem o sapato mesmo É É verdade O importante é a gente se divertir Tantos anos que a gente não se via Não é verdade? É mesmo Eu já vou dançar com vocês também Amiga, você sabe que eu e a Agatha Somos amigas desde pequenininha Sério? Quantos anos vocês tinham? Ah, eu acho que uns cinco, né Agatha? Ah, eu acho que já era seis É verdade E lembra aquela vez que nós pegamos O carrinho de rola Na manhã do meu irmão emprestado? É, ele nunca emprestava Aí a gente bateu na guia E machucamos o joelho Porque a gente caiu Nossa, deve ter ficado muito dolorido, né? Eu já machuquei o joelho Eu sei como é É E o pior é que a gente entortou A frente do carrinho de rolemã E como que a gente ia contar pra ele isso? Nossa, foi muito divertido Nós tivemos uma infância muito boa Nós tínhamos muitos amigos na rua Fazíamos muitas amizades E também tinha algumas desavenças, né amiga? Ai, é verdade Ai, era ciúmes de amigo Eu sempre tive ciúmes da amizade da Agatha Né, Agatha? É, você sempre foi ciumenta Eu sempre fui mais sossegada Ai, é porque eu te amo, amiga Eu morri de saudade Ainda bem que você vai ficar por aqui agora um tempinho, né? Ai, é verdade A minha turnê na Europa acabou Eu já estudei bastante E agora eu vou pôr em prática tudo que eu aprendi Ai, amiga Eu tô doida pra ver o que você aprendeu Era sobre moda, né? Que você disse É sobre moda E coisas novas Inovações em roupas, em tecidos E alta costura Ai, que linda, amiga Você sempre foi muito chique, né? É nada Você que é Olha só a sua roupa, que linda Ai, essa estola aqui Eu ganhei da mamãe E era desde a época que a mamãe casou Você acredita? Nossa, eu não acredito A tia Helena tinha desde aquela época É Desde aquela época E está impecável E ficou lindo em você, amiga Ai, obrigada E esse seu cabelo Ai, eu tingi Você viu que lindo que ficou? Eu falei pra cabeleireira Colocar todas as cores do arco-íris E não tirar as pontas Não mexer jamais nas minhas pontas Eu quero ele assim, longo E você, amor? O que você achou? Você é sempre linda, meu amor Ai, que lindo Te amo, meu amor Eu também te amo Meu amor, você tá tão quieto Tá tudo bem? Tá? Eu só tô um pouco cansado Ai, então vem aqui Vamos dançar Vem pra você descansar Dançar sempre faz bem É verdade Eu tô precisando mesmo descansar Eu ando trabalhando demais Ah, não Não pode, não Pode relaxar Ali tem uns drinks bem gostosos Vamos lá provar? Vamos Ai, essa música é linda Eu amo ela Eu também E por aqui Olha o casalzinho dançando Max largou a churrasqueira, né, Max? É bom, né? Ai, eles estão dançando Vão continuar aqui No decorrer da noite Com uma música bem suave Com comida boa Boas amizades E é isso, gente A noite aqui só tá começando E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Beijo a todos E tchau, tchau Tchau, gente!